Ao toque do amor, todos se tornam poetas. Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A verdadeira tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Coragem é saber o que não temer. Uma das penalidades por se recusar a participar da política é que você acaba sendo governado por seus inferiores. Ignorância, raiz e caule de todo o mal. Os sábios falam porque têm algo a dizer, tolos porque eles têm que dizer alguma coisa. O conhecimento que é adquirido sob a compulsão não obtém nenhum domínio sobre a mente. Aquele que comete injustiça é sempre feito mais miserável do que aquele que a sofre. A música é uma lei moral. Da alma ao universo, asas à mente, voa à imaginação e charme e alegria à vida e a tudo. A primeira e maior vitória é conquistar a si mesmo. O comportamento humano flui de três fontes principais. Desejo, emoção e conhecimento. A medida de um homem é o que ele faz com o poder. A penalidade mais pesada por se recusar a governar é ser governado por alguém inferior a si mesmo. No centro de toda crença bem fundamentada está a crença que é infundada. A beleza do estilo, da harmonia, da graça e do bom ritmo dependem da simplicidade. O preço da apatia em relação aos assuntos públicos deve ser governado por homens maus. O objetivo da educação é nos ensinar a amar o que é belo. As ideias são a fonte de todas as coisas. A democracia é uma forma encantadora de governo, cheia de variedade e desordem, e dispensar uma espécie de igualdade para iguais e desiguais. Todos os homens são por natureza iguais, feitos todos da mesma terra por um só trabalhador, e, no entanto, enganamos-nos a nós mesmos, como querido a Deus é o pobre camponês como o poderoso príncipe. A direção em que a educação começa um homem determinará sua vida futura. A maior riqueza é viver contente com pouco. A mente é tudo. O que você pensa, você se torna. Não existe tal coisa como um juramento de amante. Nós não aprendemos, e que o que chamamos de aprendizagem é apenas um processo de lembrança. Não há mal nenhum em repetir uma coisa boa. A penalidade mais pesada por se recusar a governar é ser governado por alguém inferior a si mesmo. Melhor um pouco que é bem feito, do que um monte imperfeitamente. Aquele que comete injustiça é sempre feito mais miserável do que aquele que a sofre. É bem flyingador. Não se Gardenia. Muntei. Tchau.